Em nome do seu Deus e da sua crença Mataram o meu, trouxeram a doença Índio afastado da própria cultura Trouxeram o pecado, ensinaram a culpa Eles queriam ouro, eles queriam alma Eles causaram choro, eles causaram traumas Se a terra prometida era a de Canaã Porque seu Deus queria a terra de Tupã O que fizeram com Deus Tupã O que fizeram com Deus Tupã Mataram domingo de manhã O que fizeram com Deus Tupã O que fizeram com Deus Tupã Mataram domingo de manhã Antes do seu Deus ao menos existir Nosso paraíso já existia aqui Antes do seu Deus inventar um pecado Não éramos reféns, mas bem adaptados Antes do seu Deus criar os mandamentos Vivíamos sem culpa e sem tormentos Antes do seu Deus inventar seus escritos Comíamos os frutos ao lado dos bichos O que fizeram com Deus Tupã O que fizeram com Deus Tupã Mataram domingo de manhã Mataram domingo de manhã O que fizeram com Deus Tupã Mataram domingo de manhã As índias eram deusas E não prostitutas, forças da natureza Sem pecado ou culpa, não tinham pecados Os nossos índios se tornaram escravos Deste seu livro, Tupã não era um deus Como o cristão, Tupã era relâmpago e também trovão Não quero sua palavra, não quero sua culpa Quero Tupã, Perabá, quero Tupã se lugar O que fizeram com Deus, Tupã? O que fizeram com Deus, Tupã? Mataram Domingo de manhã O que fizeram com Deus, Tupã? Mataram Domingo de manhã Mataram Domingo de manhã Não engulo as suas palavras Prefiro a pitanga e a jabuticaba Não aceito as suas palavras Prefiro ouvir a onça e a jararaca Quem me salvou foi o deus Tumã Para mim, seu deus é o Satã Pelo sangue, Tupi Guarani Abaste o seu livro do meu curumim Não engulo as suas palavras Prefiro a pitanga e a jabuticaba Não aceito as suas palavras Prefiro ouvir a onça e a jararaca Quem me salvou foi o deus Tumã Para mim, seu deus é o Satã Pelo sangue, Tupi Guarani Abaste o seu livro do meu curumim O que fizeram com o deus Tumã? O que fizeram com o deus Tumã? Mataram no mingú de manhã Mataram no mingú de manhã O que fizeram com o deus Tumã? O que fizeram com o deus Tumã? Mataram no mingú de manhã Mataram no mingú de manhã O que é isso? O que é isso?